Música Boa tarde, boa tarde! Pra você que está assistindo o programa Algo Mais, hoje, nesta tarde especial, vamos falar muito de espiritualidade, diversidades. E hoje, eu tenho um beijo muito especial pra mandar. Eu vou mandando um beijo pra nossa audiência, a nossa querida audiência. Beijo pra Janine Fernandes, pra Marília Montenegro e pra Marlene Dias, que assistem o programa e participam no Facebook, no Instagram e todas as nossas redes sociais. Assim como você, também pode fazer os seus pedidos ligando para o 3320 1250. Começando uma tarde literalmente espiritualizada. Estou aqui do meu lado, a minha colega de trabalho, com vocês, Isa de Oxum. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos amigos. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela companhia e pelo privilégio de podermos fazer parte da tua tarde, te levando uma palavra de axé, uma palavra de fé, um aconselhamento, uma orientação. Sejam muito bem-vindos. É verdade. E você que quer realizar seu pedido de WhatsApp, quer fazer aquela perguntinha especial, liga para o 3320 1250, que ele abre, ele notifica no seu celular com o WhatsApp. Assim você pode mandar o seu recado especial. E hoje eu já vou começando direto, já fazendo trabalho. O pai Pedro está ocupado hoje, atendendo bastante. Então por isso estamos aqui hoje, para trazer espiritualidade e energia positiva diretamente para você. E eu vou começar lendo uma cartinha aqui para a Tisa. Tá bom. Olá, sou uma senhora de 70 anos aposentada. E desde que meu marido faleceu, eu não consigo mais sair de casa. Estou muito depressiva e triste. Eu te assisto todos os dias. E meus filhos pedem que eu te procure, para você jogar para mim. Me orientar com uma palavra, amiga. Vou voltar a sorrir novamente? Dona Lenara, pergunta. Olha, veja que os seus filhos já perceberam que a senhora precisa de ajuda. E querem lhe trazer para jogar. Então vamos dar uma prévia desse jogo, para ver o que o Búzio nos diz e como lhe ajudar. Claro, o que a gente percebe aqui, tem uma falta de energia, tem um entristecimento, tem uma desmotivação, tem uma estagnação que está lhe adoecendo, que está lhe trazendo problemas emocionais. Tem solidão, tem ausência, tem tristeza, mas acima de tudo, existe como reverter isso. Nós estamos, né, Gabriel, entrando num momento muito especial, que é o axé coração de mãe, que pode trazer e devolver para a senhora o brilho de Oxum, a força, a energia, o axé de Oxum na sua vida. Agenda um horário, vem fazer a sua consulta presencial, se achar mais cômodo, fazer uma consulta por videochamada, faça também. Mas não deixe de ter uma atitude de autoajuda. Nós vamos comprar esse seu problema e vamos buscar, através da força dos orixás, devolver para a senhora vida, saúde e felicidade. Com certeza, Isa. Você que está assistindo em casa o programa ou algo mais, nós estamos realizando Coração de Mãe. E nessas horas é tão importante lembrar de Oxum, Oxum, o orixá da maternidade, o orixá que alenta, que cuida do nosso coração. Literalmente, a nossa Mãe Oxum. Por que Mãe Oxum? Porque Mãe Oxum, ela está lá quando a gente precisa. Mãe Oxum, ela está com a gente quando nós estamos precisando da espiritualidade, precisando de carinho. E Oxum é um orixá muito importante na vida de todos nós. Muitas pessoas não têm mãe e realmente entregam toda a sua fé à Mãe Oxum. E não é diferente de nós, que estamos aqui falando com você. Eu, Gabriel Pedro, você que está me assistindo em casa, você que está assistindo em casa agora o programa Algo Mais, muitas horas você não se sente desolado, você não se sente sozinho. A Mãe Oxum, ela tem o poder de trazer esse amor, aquele abraço, aquele coração, aquela proteção. O colo de mãe, né? O colo de mãe, Isa, perfeito. O colo de mãe, Oxum, ela te traz isso. Ela nunca te deixa sozinho. O orixá, que muitas pessoas são devotas. Então, senhora, você está em casa, você está sentindo que as coisas, as questões não estão... Eu não digo lhe dizer como você queria, mas estão erradas. Você está sentindo um vazio no peito? Você está vendo que um familiar precisa de ajuda? Você está precisando de espiritualidade? Então, mande seu recado para nós. Traga o seu recado para que a gente possa resolver, lhe ajudar. E Oxum, com certeza, está olhando por você. Por isso, nós somos devotos e o coração de mãe está ocorrendo. Isa, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você. Claro, vamos lá, Gabriel. Olá, Isa. Gostaria de saber por que os caminhos da minha filha estão todos trancados. No campo amoroso, ela arrumou um abutre, um estorvo que só suga ela, não ajuda em nada. E de onde vem esta energia? A pergunta é da dona Rosana. Rapaz, olha, a dona Rosana parece muito descontente com esse pretenso gênero, né? Que ela chama de abutre. Abre o olho! É, e é de abrir o olho mesmo, porque o jogo nos mostra que é um relacionamento que já é tóxico, né? Que já é nocivo e que tende a piorar, né? Com discussões, com brigas, com desentendimentos muito presentes na vida da sua filha e do companheiro, do namorado dela. Ele realmente limita a força, a atitude e a energia. Ele tem um domínio sobre ela. Então, é preciso que a senhora também se proponha a avaliar como reverter isso. Faz como? Agenda a sua consulta, marque seu horário, que por sinal, durante o programa, tem desconto, né, Gabriel? Com certeza. Você que ligar agora para o 3320 1250, você vai ganhar um desconto especial na consulta. E, Isa, tem gente que faz trabalho para isso, né? Para botar. E muita gente pensa que é só mulher. Mas não, os homens também fazem trabalho para que ela fique debaixo da sola. E muito. Para que fique dentro do paletó. Muita gente realmente realiza esse tipo de trabalho. E quando a gente joga para uma pessoa e vê ela realmente sem forças, sem forças de reação, é porque ela já está tendo uma manifestação espiritual na vida dela. Então, é muito importante os cuidados, é muito importante a proteção de mãe, é muito importante tomar uma atitude referente a isso. Vamos lá. Vamos chamar o WhatsApp? Roda o WhatsApp. Minha data de nascimento é dia 13 de julho de 88. E minha pergunta é, eu passarei no concurso dos meus sonhos? Olha, ela quer saber se vai passar no concurso dos sonhos dela. Ela não diz qual é a área, né? Mas ela está se preparando para um concurso, que é aquilo que ela almeja como sonho da vida dela. Condições, conhecimento para passar, o jogo aponta que tu tens. Mas aonde que se percebe a deficiência e o que precisa ser trabalhado? O teu aspecto emocional, a autoconfiança, o acreditar, a calma na hora do concurso, a segurança na hora de prestar esse concurso. Então, eu quero te dizer que é muito comum aqui na casa fazermos trabalhos nesse sentido, buscando o equilíbrio de Xangô na hora das provas e a sensatez, o equilíbrio emocional vindo de Iemanjá. Então, busca uma orientação completa e vamos te ajudar para que o concurso dos teus sonhos vire uma realidade. Muito bom, Isa de Oxum. E é realmente você nessa hora. Olha só, que lindo o Ilha de Oxum do Kô, gente. Na Rua Marista 441, o local de fé, o local de espiritualidade, o local onde as pessoas frequentam todos os dias, segunda a sábado, trazendo suas energias, seus anseios, mas saindo daqui com muita felicidade, com vitórias, o local preparado. Aí você está acompanhando as escadas onde acontecem os atendimentos, as nossas salas de consultas também, local extremamente qualificado e também trazendo todo o conforto aos nossos clientes. E voltando ao assunto, Alisa, que tu falou uma palavra muito... A cartinha de hoje está muito peculiar, a palavra concurso. Tenho atendido bastante gente que está preocupada com concurso e nessas horas a gente invoca a Xangô, faz uma amalá para ele bem forte, pedindo para a Xangô, o orixá da justiça, o orixá dos estudos, simbolizado pela balança e também da escritura. Ele vai te ajudar muito na questão da questão dos concursos. É muito bom realmente tu ter Xangô do teu lado nessa hora. Você que trabalha com questões de direito, advocacia, tudo que envolve burocracia, a Xangô é muito essencial na nossa caminhada, na nossa vida. Então, para a nossa amiga que mandou o recado, olha, tem um WhatsApp chegando. Pode rodar o WhatsApp. Boa tarde. Eu gostaria de saber por que todas as coisas na minha vida estão dando errado. Eu dou um passo para frente e três para trás. Perdi o meu emprego, estou desempregada, vivo, doente e quando eu acho que as coisas vão dar certo, eu caio de novo. Minha data de nascimento é 17 de 10 de 1995. É mais que é jovem ainda, né? Bem preocupada. E está com esses caminhos tão atormentados aí, hoje, desempregada, doente e ausência de energia total. A gente percebe no jogo que realmente tem cortes, que tu realmente está envolvida numa energia negativa. e o negativo atrai o negativo. Então, as batalhas do dia a dia estão adoecendo o corpo físico já. É preciso... Olha essa jogada aqui, ó. Olha como é que o búzio cai pra ti. Todo fechado. Então, busque uma ajuda espiritual. Certamente tem algum componente de ordem espiritual interferindo na tua vida e no teu caminhar. E eu tenho certeza que te fortalecendo espiritualmente, tu reverte isso. Com certeza, Isa. É verdade. A gente acabou de ouvir um WhatsApp. E é incrível, né? Todos nós somos seres humanos. É incrível como nós nos sentimos perante energia, como somos beneficiados, como nos sentimos melhor com a energia. mas também como temos anseio algumas vezes, né, Isa? E, Gabriel, eu acho importante a gente colocar uma questão que muitas pessoas têm receio de procurar ajuda numa casa de nação porque elas não querem ser de religião. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A casa de religião é o teu respaldo. Ser de religião é uma missão, né? Talvez, algum dia, as pessoas que procurem ajuda acabem entrando para a religião porque isso está no seu destino. Mas tenha a tranquilidade de buscar o axé dos orixás sem ter a obrigatoriedade de fazer parte de uma casa. Com certeza. E aqui no Ileu Oxundoko você encontra o seu porto seguro. Porto seguro. Por que eu falo porto seguro? Gente, não é de hoje que a gente trabalha. A gente trabalha há muito tempo. E quantas pessoas a gente já não consultou? A Isa, o Pai Pedro, eu, o Augusto, muitas pessoas. E a gente se identifica muito às vezes quando vai jogar com situações que ocorrem com as pessoas que vêm aqui nos visitar. E é muito gratificante quando a gente vê a energia dos orixás invadindo o coração do ser humano, trazendo aquela energia positiva, trazendo mudanças. Pessoas que têm problema de saúde muitas vezes. A escada, como o Pai sempre fala, a escada aqui é algo que muitas pessoas quando chegam aqui não conseguem subir a escada. E aí elas fazem o esforço. E dia após dia elas vão conseguindo isso. Gente, o nome disso é axé. O nome disso é energia. E aqui dentro do Ileu Oxundoko você tem o seu porto seguro. Você que está me ouvindo, está assistindo a gente em casa, você está precisando de ajuda? Você está precisando de um rumo, de um norte na sua vida? Está cansado, está cansada de viver ciclos que ficam se repetindo e repetindo? Ligue para a gente que nós sim podemos lhe ajudar. E com certeza, né, o Isa? Ele te amou de Oxundro. E com certeza, né, Isa? E eu vou lendo mais uma cartinha aqui para a Isa. Vamos lá, porque são muitas. São bastante. Olá, Isa. Fui promovido para ser sócio majoritário de um escritório de advocacia e desde que assumi esta responsabilidade eu vejo desequilíbrio demais dos sócios. Brigas por porcentagens, Isa, e até contas de atraso. Devo continuar ou ele quer saber se deve trilhar o caminho dele? Se ele deve trilhar o caminho dele. Vamos ver, tem o nome desse moço aí? O nome dele é Cláudio. Cláudio, vamos lá. Olha, eu acho que tu tens uma missão nesse escritório que é de dar consistência às situações e por isso tu foi promovido e chamado para fazer parte dessa sociedade. Um desajuste nos conceitos e nos comportamentos das pessoas da equipe podem fazer os planos se atrapalharem um pouco. E eu ainda vejo que sobre ti tem muito olho e inveja. E olho e inveja pesam, desgastam e fragilizam. Então, uma boa segurança, né? E uma harmonização para essa equipe para as coisas fluírem melhor. Isa, é incrível também, né? No meio de trabalho aonde nós devemos ter harmonia, equilíbrio, coletividade e bom senso. O bom senso faz bem para todos. Muitas vezes a gente encontra até pessoas que fazem trabalho feitiço para a gente. É, isso ocorre. E a Isa Poucos estava falando de uma situação muito parecida com essa, disputa na área de trabalho, aonde todos deveriam trabalhar junto para chegar no seu melhor. E se você quer o melhor, se você quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, participe do coração de mãe, participe do coração de mãe, que Oxum com certeza vai te dar toda a força que você precisa. E lembrando também, antes de chamar o WhatsApp, eu vou falar uma questão muito importante, lembrando, o coração de mãe, ele fala muito sobre a maternidade, então você que é mamãe ou quer ser mamãe, se prepare, prepare o seu espiritual para receber esse lindo presente que Oxum tem para lhe dar. Pode rodar o WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Mariana Gabriela Reco, nasci no dia 23 de 6 de 76 e gostaria de saber por que que a minha vida profissional e os negócios estão parados. Vamos ver. É uma jovem ainda, não chegou nem nos 50 anos e está se mostrando o... É, aqui tem um corte que não é uma situação de normalidade, viu? Tem alguma coisa que chegou em ti através de uma energia manipulada e que está bloqueando os teus caminhos, a tua força, a tua vitalidade e até mesmo a tua saúde. Então, é extremamente recomendado que tu possas fazer uma avaliação, uma jogada, uma consulta completa para que nós possamos te orientar como sair desse marasmo em que tu te encontra. Pode voltar a câmera que mora ali. A câmera voltou para mim, gente, e eu ia perguntar para Isa, Isa, isso não é feitiço? Sim. Não é feitiço isso? Exatamente o que eu disse para ela. Feitiço. Tem algo que foi manipulado, que foi movimentado e que chegou nela. Isso se chama demanda ou feitiço. Ou coisa séria. coisa feita, muito provavelmente veio do trabalho, isso, da tua área profissional e que cortou a tua força e a tua energia. Ou coisa séria, né? Tem gente que é complicada, né, Isa? Ao invés de cuidar do seu, fica olhando para os lados e acaba fazendo maldade. Isso, infelizmente, ocorre muito, gente. Ocorre muito mesmo. E tem uma questão que a gente sempre coloca, Gabriel, que é a falta de hábito das pessoas de tempos em tempos avaliar a sua energia, a sua situação. Aí elas só lembram de buscar o socorro quando já a coisa está num nível insustentável. Então, adote o hábito, crie o hábito de fazer uma consulta, de renovar a sua segurança, de fazer uma proteção profissional para que as coisas possam se manter em equilíbrio. É verdade. Tem que fazer o famoso, ó, sai da minha aba, sai de mim. Principalmente porque feitiço existe, mas também existe feitiço do bem, existe trabalho do bem e para isso que nós estamos aqui. você procura segurança na parte profissional, na parte familiar, na parte pessoal, na parte amorosa também. Você pode ligar para a gente e sempre através da consulta. Para isso nós estamos aqui. Isa, eu tenho mais uma cartinha para ti. Vamos lá. Isa, me ajude. Eu tenho 55 anos e fui inventar de entrar no aplicativo de paquera. Conheci uma guria de 25 anos, linda, fogosa, e tivemos um caso e agora ela está exigindo carro, flat, uma mesada. Isa, que aventura é essa que ela está me chantageando. Me chame apenas de Carlo. Olha só, gente, que bapho é esse? Eu vou ter que bronca, hein? Aonde ele foi se envelhear? Entrou num aplicativo de paquera e se deu mal, né? Carlo, né? Olha, eu acho que os teus problemas só começaram, Carlo. Nossa. Busca ajuda, te livra. O Gabriel acabou de falar do sai da minha aba. tu tá precisando disso, do sai de mim, do sai da minha aba, né? Do me deixa em paz, um amuleto de proteção e, certamente, uma orientação para que, em novas situações, tu não dê um tiro no teu pé. Realmente, aqui o jogo mostra perdas em todos os sentidos, muito no sentido monetário, financeiro, mas também a tua paz sendo consumida. Então, é uma situação bastante complexa. Seu Carlo, seu Carlo, olha a situação que você foi se você entrou, rapaz. Sai da minha aba. O sai da minha aba para quem não conhece, tá, gente? É um feitiço que a gente faz que acaba com toda a carga negativa, tá bem? É um feitiço mesmo, tá bem? que a gente faz para quebrar esse olho grande. Ó, que nem a música. Vê se mais. Segura a mão. É. Isa, pessoal, gostaria agora de fazer uma promoção especial para você que está assistindo o programa Algo Mais. Promoção especial para quem ligar agora. Vai ganhar aquele desconto maravilhoso. Então, você que está ligar agora para o 3320 1250 vai ganhar um desconto especial nas consultas. Então, fique ligado e fique ligado. A partir de agora, quem ligar está participando do desconto. E é um desconto real. Desconto muito bom. É quase que um presente da casa. Afinal, nós queremos um 2023 muito bom para todas as pessoas. Com muito axé, com harmonia, com energia positiva, com muita energia, com os caminhos abertos, realmente, com felicidade, com saúde, com paz dentro de casa, no trabalho, com os caminhos abertos, para que realmente nós venhamos a conseguir tudo o que nós desejamos. E o melhor é ser feliz, né? Isso é como é importante a gente ser feliz. Então, você que está assistindo o programa agora, ligue 3320 1250, Leia de Oxum, a casa do axé. E lembrando, Gabriel, que independente do axé coração de mãe, nós continuamos com o EBO de Oxalá, que é o EBO de 2023. Que é um trabalho de projeção, um trabalho de aconselhamento e orientação de 12 meses. Esse é o grande diferencial do EBO de Oxalá aqui no Ileu Shundokou. Exatamente. Você que está assistindo e quer marcar a consulta, a promoção foi liberada. Então, ligue e marque a sua consulta. E realmente, como a Isa falou antes, não deixe de marcar para depois. Não deixe a sua vida se tornar uma bola de neve. Não deixe com que as coisas, com que a casa caia. Não deixe com que as coisas deem errado na sua vida. Ligue. E, periodicamente, realmente, a Isa falou algo muito importante. A gente precisa cuidar da nossa energia. Seja você quem for, todos nós temos energia. E, por sinal, a gente tem WhatsApp aí, gente. Pode rodar o WhatsApp. Boa tarde. Não, é que eu queria saber, sim, mãe, que as coisas estão dando tudo errado para mim. O emprego, tudo. Está dando tudo errado. Eu preciso saber se está acontecendo alguma coisa. É isso que eu quero saber, porque na minha casa estão entrando tudo em depressão. não está fácil. Não está fácil. Ela não nos deu nenhum dado, né, de data de nascimento. E aí, fica bem mais difícil da gente poder avaliar. Mesmo assim, vamos tentar te ajudar com uma orientação em consideração ao contato que tu fez com a gente. Mas o que nós vemos aqui, tu fala em que as pessoas estão entrando em depressão e Emanjá responde que realmente o lado emocional está muito bagunçado, que as pessoas estão se sentindo compactadas, sem expansão, sem crescimento, sem perspectiva. E aí vem a insegurança, vem a desolação e a falta de atitude. Então tem um componente emocional forte, tem uma parte espiritual importante, mas o que falta também é movimento, é projeção de amanhã eu vou em busca de alguma coisa. Falta atitude de mudança para ver as coisas encaminhando diferente. Realmente, a Isa falou algo muito importante. Pode deixar trilhar atitude de algo muito sério que a gente deve tomar. Quando a gente joga perguntando para a família, isso relembra, escuta o áudio da nossa amiga, toda a minha família está em depressão. Gente, pessoal, isso aí, gente, tem nome, tem nome, tem endereço. Isso se chama perturbação, perturbação. E quando a gente se sente com perturbação, a gente sente todos os efeitos colaterais. a gente não consegue dormir, a gente, nós procuramos ter uma vida normal e não temos dores na boca da barriga, na nuca, na fonte da cabeça. Então, você que tem uma família, como a nossa amiga, que está falando agora, todos em depressão, é o momento de ter fé. Momento de você ter fé. Você em casa, você tem fé. Você acredita nos orixás, no seu orixá, em Deus? Acredita? Pois é, porque fé é o elemento principal para que a gente mude a nossa vida, para que a gente consiga dar um passo para frente, muito mais do que um passo, mas em segurança, com mãos dadas a todos que estão junto com nós. Então, cuide da sua espiritualidade. Realmente, existem demandas familiares que fazem para toda a nossa família. E nessa hora, como a gente faz? O que a gente faz? A gente procura um local sério, um local sério de trabalho sério para realizar essa questão. Então, eu estou aqui me comunicando com vocês, o Gabriel de Xangô. Você que está assistindo o programa, está precisando de ajuda, seja ela no trabalho, na saúde, na família, profissional, busque ajuda, ligue para o 3320 1250. E a gente vai chegando ao fim do programa e eu vou fazendo Santa Clara, que junto com a Isa, também está do meu lado, está toda bonita. A gente vai fazendo Santa Clara para quê? Para aliviar. Você que está em casa, mãozinha para cima, respira, deixe os problemas de lado, momento de se espiritualizar, aquela energia positiva, o axé dos orixás, axé de mãe Oxum. Você que está fazendo Santa Clara em casa, vamos lá, estica a mãozinha, estica as mãos, isso mesmo, estica as mãos, trazendo axé e prosperidade a todos nós. e é isso que a gente deseja para você que está assistindo o programa Algo Mais. Lembrando, você nos encontra no Facebook, você encontra no Instagram, você também encontra a gente apontando seu celular para o QR Code que está em frente à tela que você está assistindo. Eu queria deixar um beijo especial para todos que estão assistindo o programa Algo Mais, para todos os nossos amigos, um beijo no coração a todos vocês e liguem em 3320-1250. Um beijo e até logo. Gente, estou aqui numa consulta, numa teleconsulta que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo de promoção, está ali nosso site, www.chum.com.br ou ligando para o nosso telefone 513-320-1250. A gente passa todas as informações, consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você ir agendar. Então, está valendo a consulta, é só ligar para a gente. Tchau. 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 Tchau.